Não há tempo consumido, nem tempo a economizar, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. Tu não devias ter feito isso, Inácio. Inácio, eu fui honesta contigo. Tu sabes a minha situação, nada justifica que tu faças isso. Eu nunca deixei de te amar. Por que tu vieste até aqui? Eu estava a passear por aqui, senti vontade de entrar. Tenho tantas lembranças de mãos verdes. Eu também? E as melhores são contigo? Tudo o que vivemos foi tão puro e sublime, mas acabou. Eu posso estar errado, mas eu senti que nesse beijo ainda existe alguma coisa... Não foi um beijo, Inácio. Foi um erro. Isso não irá repetir-se. Nunca mais. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Camões. Maravilhoso, Camões. Desculpe, eu peguei os Lusíadas em sua biblioteca, mas sei que deveria ter pedido antes. Por favor, Vicente. Livros são para serem lidos. Bem, nesse caso eu não farei cerimônia. Maria Vitória sempre foi uma devoradora de livros. Puxou a mim e a mãe dela. Maria Vitória deixou-me acompanhada de Camões e foi passear pela aldeia. Tu não tens medo de Maria Vitória ser perturbada por Inácio? Eu confio na sua filha tanto quanto em mim mesmo. Nossa história de amor nasceu de uma bela amizade. Talvez se tivéssemos começado de uma paixão voraz, não houvesse tanto respeito entre nós. Sabe as palavras. As histórias de amor continuarão a ser escritas. E tu, tu és parte de uma delas. Isabel, meu pai contou que tu moraste na quinta durante um tempo. Tu ficaste muito amiga de Inácio, pois não? Sim, eu gosto imenso de Inácio. Eu desejo que ele seja muito feliz. Inácio precisa tirar-te do coração. Ele sabe que eu estou casada e amo Vicente. Saber é uma coisa, aceitar é outra. É isso que mais preocupa-me. Mas tu não estás somente preocupada. Tu estás abalada, o que houve? Eu e Inácio encontramos-nos ao acaso. E ele beijou-me. Eu sequer contarei a Vicente. Eu não quero que ele sinta-se traído. Isabel ou o que queira ir tirar satisfações com o Inácio. Segredos nunca fazem bem para as relações. Eu confesso que a minha estrada em mãos verdes tem sido muito mais conturbada do que eu imaginava. E como foi o passeio, meu amor? Foi um passeio repleto de lembranças. Eu arrependi de me ter ido sozinha se tu tivesse ido comigo. Mas, Vitória, o que aconteceu? Eu encontrei Inácio. Nós conversamos. Não demorou muito tempo. E certamente ele tocou na história que vocês dois tiveram juntos. Vicente, tu pode desconfiar em mim. Eu nunca fui. Eu confio totalmente em você. Por mais difícil que essa situação seja para todos nós. Inácio, está muito triste. Eu mal reconheço. Eu faço ideia. Se eu perdesse você, eu acho que eu teria que nascer de novo para recuperar a minha dobaque. Tu não irás perder-me nunca, Vicente. Desculpe-me. Eu não queria atrapalhar a conversa. Eu preciso muito conversar com você, Maria Vitória. Pode ser agora? Estou tão preocupada com Tereza, grávida de Fernão. Tenho medo da reação de meu pai. E mais ainda da reação que Delfina pode ter. Nós estaremos ao lado de Tereza, para tudo que ela precisar. Tu estás grávida? Eu já estava desconfiada há algum tempo, mas... Mas o quê? Não fale assim. Meu sogro Tereza já está muito abalada. É claro que eu gostaria muito que tudo, que tu pudesse dar-me um neto, mas não daquele canalha! Um cafajeste que sumiu no mundo, que jamais deu notícias. Talvez, se ele souber que será pai, ele decida voltar. Aquele maldito está lá no Rio de Janeiro, provavelmente com outra mulher. O que disseste, meu pai? Ele procurou o seu pai no Rio de Janeiro? É, é isso. Ele mentiu para o teu pai, mentiu descaradamente. Eu perguntei de ti, se tu estavas lá com ele no Brasil. Ele disse que não, que tu não quisesse embarcar para o Brasil, quisesse ficar aqui. Eu estranhei aquilo. Eu irei... buscar o Fernão. Filha. Sim. Sim, eu vou atrás de meu marido. Filha. Tereza. Tereza, por favor. Tereza, acalme-se. A notícia pegou a todos de surpresa. A viagem até o Rio de Janeiro não é das mais tranquilas. Eu preciso de meu marido. Mas essa é uma conversa que Tereza vai ter comigo, que sou a mãe dela. Desculpe-me. Eu apenas quis ajudar. Ajudará bem mais ficar de fora disso. Venha comigo, Tereza. Tu estás bem, Vicente? Não devia ter falado nada. A Delfina está avalada. Tu falaste por bem. Venha. Vamos tomar um ar puro. Isso. Bom. É bom. Tu não merecias ter sido agredido por Delfina dessa maneira. Meu amor, ela é mãe. Está nervosa. Apesar de que Delfina não precisa estar nervosa para agredir-me. Ela não gosta de mim. Mas não se preocupe com isso. Eu sei defender-me. Eu não sei como eu passaria por tudo o que está a acontecer sem a tua presença. Sem o teu amor. Você sempre terá meu amor. Eu não quero voltar para a quinta agora. Estou a conversar com o Inácio. Querida, tu podes conversar com o Inácio outra hora. Agora nós viemos buscá-la. Estou a querer saber sobre o Rio de Janeiro e como é a vida lá. Tu podes perguntar a Vicente o que quiser saber sobre o Rio de Janeiro. Vicente pode saber tudo sobre o Rio de Janeiro. Mas foi a mim que ela veio perguntar. Inácio, eu não estou querendo disputar com você o interesse de Tereza. Você não queria criar mal-estar. Irmã, por favor, vamos voltar. Tu saísse de sem dizer há um dia. Nosso pai ficou empolvorosa. Eu quero ir para o Brasil atrás de Fernão. Meu amor, tu estás a ter uma dose grande de dramas familiares aqui na Quinta. Meu amor, eu sou da família agora. Estou ao seu lado na alegria e na tristeza, lembra? Eu fico aniviada em saber que essas coisas não estão a incomodar-te. Eu não vou negar que a presença de Inácio não me perturbe um pouco. Eu amo a mesma mulher. Eu coloco-me no lugar dele, entendo quando é agressivo, entendo, mas não aceito. Eu não vou abaixar a cabeça. Eu te amo tanto, minha história. Eu também te amo muito, Vicente. Muito. Inácio, precisamos conversar. Sobre o quê? Você sabe muito bem. Eu respeito tudo o que houve com você. Sei do que passou no Rio de Janeiro, em São Vital. Da forma como foi enredado, manipulado. E eu sei que tu ajudaste Maria Vitória a procurar-me. Nós ficamos muito amigos. Eu estive ao lado dela e pude comprovar o quanto... O quanto Maria Vitória amou você. Eu via você dentro dela quase como uma presença física. E tu já estávamos apaixonado por ela. Eu sou o bom negar. E é duro ver a mulher que você ama sofrendo pelo homem a quem... Ela prometeu amor eterno. Até que esse homem é dado como morto. Então, para ti, eu sou como um fantasma que voltou para a vida da mulher que tu amas? Você nunca foi um fantasma para mim. E também não voltou para a vida de Maria Vitória. Nós temos uma filha juntos. E você pode ter certeza que eu sempre respeitarei seu vínculo com Maria. Não creio que seja bom sermos inimigos. Mas também não acho que seremos amigos. Mas podemos ter respeito um pelo outro. Por certo que sim. Eu não é? Meu amor, meu pai sequestrou-te outra vez? Eu não estava com o seu pai. Angélica, tu podes, por favor, levar Mariana para tomar um pouco de sol, por favor? Claro. Eu estive com o Inácio. Estava mais do que na hora de eu ficar frente a frente com ele. Inácio e eu tivemos uma conversa franca. Adulta. Nós pensamos diferente muitas coisas, mas concordamos em uma. Que nenhum de nós quer que você sofra mais do que já sofreu. Tu não precisavas ter ido atrás de Inácio para conversar com ele por minha causa. Seria mais nobre dizer que fiz isso por você. Mas na verdade fiz por mim. Eu tinha que estar frente a frente com o Inácio e dizer o que penso. Ou então eu ficaria com a sensação de estar esquivando-me. Meu coração fica mais aliviado em saber que tu e Inácio não serão inimigos. Somos apenas rivais. Dois cavaleiros lutando pela mulher amada. Tu não precisas lutar por nada, Vicente. Tu já me conquistaste para sempre. Meu genro, podes acompanhar-me? Por certo. Por favor. E ela, Delfina, confessou que realmente comprou essas terras. Diz-me que foi um dinheiro próprio. Enfim, que ela tinha economias, etc, etc, etc. José Augusto, Delfina já está há muito tempo na quinta. Imagino que ela não faria nada contra o senhor. Eu tenho minhas dúvidas. Delfina sempre foi... sinuosa. Eu tenho a sensação que ela está a espreitar sempre cada conversa. Por isso, Vicente, é que chamei-te aqui. Quero fazer a contabilidade da quinta. De todo esse período que eu estive no Brasil. Sempre quem me ajudou nisso tudo foi Delfina. Mas desta vez. Eu não quero que ela me ajude. O senhor ajuda com imenso prazer. Espero dar conta do recado. Dará. Tu és inteligente? Agradeço a sua confiança. Amanhã começaremos, então. Quando quiser. Vitória, o que você achou de Delfina ter comprado as terras vizinhas? Seria o nosso presente de casamento. Eu não fiquei incomodada. E eu fiquei preocupado com teu pai. Tu achas que Delfina pode ter prejudicado meu pai para comprar aquelas terras? Eu seria leviano se afirmasse isso. Mas eu e meu sogro faremos a contabilidade. E se houver qualquer irregularidade, saberemos. Eu estou com algo preso na minha garganta, Vicente. Eu estou com o meu coração muito apertado. Eu não quero esconder nada de ti. Fala, meu amor. Inácio me beijou. Quando foi isso? Foi aquele dia que eu saí para passear e tu ficaste a ler Camões. Mas, Vicente, foi tudo muito rápido. Eu não correspondia. Eu pedi imediatamente que ele parasse. E ele? Parou. Me desculpa por não ter contado antes. Meu coração estava oprimido e eu sabia que eu ia continuar a sentir-me assim enquanto eu não tomasse coragem de contar o que aconteceu. Eu não correspondi, Vicente. Eu não correspondi. Não acredito sem mim. Claro que eu acredito. Temos que dar um jeito de lidar com isso da melhor maneira possível. Às vezes eu tenho medo. Não, não. Não tenha medo. Não tenha medo. Temos toda a condição de ser felizes. Tu perdoaste-me, Vicente? Meu amor, não há o que perdoar. Você tem que ficar em paz com os seus sentimentos. Eu estou em paz. Tu também estranhaste essas contas, não é? Sim. Eu comparei o livro caixa deste ano com o dos anos anteriores e fiquei sem entender por que o vinho e o azeite este ano foram vendidos por um preço tão abaixo. Eu sei que os ingleses são difíceis, são hábeis negociadores, mas ainda assim, elas jamais se deixarem rolar. E eu não engoli essa história dela ter comprado essas terras vizinhas e não ter me falado nada. Não engoli. Está bem, pode ser que ela tenha comprado, como disse, do dinheiro, o dinheiro que ela tinha guardado, mas sinceramente, eu não acredito nisso. E o curioso, ainda mais curioso, essa contabilidade começa a não bater a partir do momento que eu embarco para o Brasil. Sim. Senhores Augusto, eu sugiro recomeçarmos do zero. Analisando tudo de novo, o senhor precisa ter certeza de toda a situação antes de interpelar Delfina. Faremos isso, mas... Perdoe-me, vamos dar uma pausa. Tu me disseste que gostas de cavalgar, não é isso? Muito. Cavalgue um pouco por esses campos. Não fazes ideia como esses campos são lindos a esta época do ano. Delfina, chame Firmino, quero que ele providencie um bom cavalo para o Vicente. Meu sogro, eu mesmo posso achar o Firmino e falar com ele. Deixe que eu cuido deste assunto. Salvador, como é o nome do cavalo que acabou de chegar? Cometa. Célio Cometa. Doutor Vicente vai passear. O cavalo ainda está chucro, eu preciso amaciar. Não te discuta comigo, Salvador. Doutor Vicente é um exímio cavaleiro. Tu estás lindo vestido de cavaleiro, meu amor. Esse traje vai-te muito bem. Realmente estás muito elegante, doutor Vicente. As senhoras estão me deixando sem graça. Eu vou entrar e dar a sopinha de Mariana. Bom passeio, meu amor. Bom passeio, meu amor. Por que você fez isso? Você poderia ter deixado que eu caísse? Nunca. Tu não me conhece, Vicente. Eu levo-te até a quinta. Vamos. Se não fosse o Inácio, eu não estaria aqui agora. Que coisa horrível, Vicente. Como é que Salvador deu-te um cavalo chucro? Desculpe-me, mas eu tenho que ter com Salvador. Inácio, muito obrigada pelo que fizeste por Vicente. Tu não queres aproveitar e ficar um pouco com Mariana? Quero sim. Tu estás melhor, meu amor? Pronto pra outra. Eu preciso voltar ao mercado. Minha tia deve estar preocupada. Inácio, acompanha-me até a casa. Preciso ter um particular contigo. Vicente, o que será que meu pai queria conversar com o Inácio? Eu faço a menor ideia. Tereza, tu sabes o que tanto nosso pai conversa com o Inácio? Deve ser algo importante. Os dois estão trancados na biblioteca e nosso pai pediu pra não ser interrompido. Inácio, tu demoraste na biblioteca. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Foi uma boa conversa. E pelo menos o incidente serviu pra alguma coisa. Eu posso me despedir de Mariana antes de ir? Claro. Ela está no alpendre com Tereza. Eu vou ver se o Sr. José Augusto precisa de alguma coisa. Afinal, você sabia que o cavalo não era domado. Por que não gosta de mim, Delphina? Não compete a mim gostar ou deixar de gostar do genro do Sr. José Augusto. Difícil é achar alguém de quem ela goste. Meu amor, você tem que estar com a cabeça tão longe. Eu ainda não acalmei meu coração, Vicente. Só de pensar que tu poderias ter morrido caindo daquele cavalo. Mas eu não morri. A queda podia ter sido fatal. Mas eu não morri. Graças a Deus estás bem. Graças a Deus e a Inácio. Inácio é um homem bom. Eu sempre te disse isso. Mas o que eu não quero é que Inácio esteja entre nós dois. Como está agora? Inácio não está entre nós dois. Somos só eu e tu agora. É muito difícil para mim imaginar essa quinta sem Delphina. Uma pessoa hostil feito Delphina não deixará saudades. Nunca pensei que um dia ela fosse sair daqui. Seu pai ficou furioso com Delphina. Ele decepcionou-se muito com ela. Eu também estou muito decepcionada com Delphina. Eu nunca imaginei que ela pudesse atraiçoá-lo dessa maneira. Pelo que vi, desde que cheguei aqui, Delphina é uma mulher muito dura e implacável. Fico preocupado com Tereza. Será que ela ficará bem fora daqui vivendo com a mãe? Eu acho que não vai ser nada fácil para ela morar com a mãe nesse momento, ainda mais grávida. Vicente, eu quero ajudá-la de todas as formas possíveis. O que está feito, está feito, Vicente. Muito obrigado. Eu poderia, claro, colocar todos os meus advogados contra Delphina. Mas para quê? Para reaver o dinheiro que ela roubou-me? Para acabar com a quinta que ela comprou graças às minhas custas e humilhá-la publicamente? Eu tenho uma filha com ela. O tempo vai cuidar disso. Delphina pode se sentir vitoriosa agora. Mas acredite, ela terá que conviver com uma solidão devastadora. Como vai, Inácio? Estou bem, obrigado. E tu? Estou bem. Eu estou aqui, Inácio. Eu preciso falar contigo. Tu sabias que dona Delphina tramou contra a vida de nossa filha? Mas quando você soube que foi Delphina que mandou deixar a janela aberta para o frio entrar? Porque no dia que eu encontrei uma arena gelada no berço, o lenço de Vasco estava caído no chão. Meu pai nunca foi com a cara desse sujeito. Vasco é um pau mandado da pior espécie. Vasco tentou mais alguma coisa? Ele ainda teve a pachorra de mandar a mulher dele até a casa de minha tia Enriqueta. Com a desculpa de querer comprar doces. Mas eu felizmente cheguei a tempo e a expulsei de lá. Eu sabia que Delphina era capaz de muitas coisas. Mas nunca que fosse tão fria, tão má. Eu fiquei sabendo que ela teve uma briga com o senhor José Augusto e por isso eu quis avisar. Ela é capaz de julgar-se vítima de tudo isso e de tentar mais alguma coisa... Se ela ousar fazer alguma coisa contra a minha filha, Inácio, eu viro uma leoa. É por isso que nós temos que tomar cuidado com Mariana. Eu gostaria de vê-la antes de ir embora. Claro. Ela está no quarto com a Angélica. Com licença. Como eu nunca enxerguei que Delphina tinha esse traço tão desumano? Você não deve culpar-se. E pode ficar tranquila que a sua filha está protegida. Como tu podes ter certeza disso? Porque não só Inácio irá defendê-la como eu também. Mas será mesmo que Delphina quis jogar Inácio contra o meu pai e por isso tramou contra a Mariana? Maria Vitória, eu sei porque minha mãe fez o que fez contra a tua filha. Tu não estavas aqui nessa época, minha irmã. Quando Mariana foi resgatada da adoção, nosso pai a colocou como herdeira universal. E minha mãe passou a querer livrar-se da minha filha. A Tereza chegou a me alertar para que eu tomasse cuidado. Quer dizer que a dona Delphina agiu o tempo todo interessada na herança do senhor José Augusto? E por conta dessa ganância desenfreada de dona Delphina, nossa filha poderia ter morrido. Eu não sei o que dizer, Inácio. Tu não tens o que dizer, Tereza. Sou eu mesma que vou falar com Delphina. Vieram conhecer as propriedades. A senhora sabe muito bem que nós não viemos aqui a passeio. Minha filha foi até a quinta da carrasqueira, aconteceu alguma coisa com Tereza. Sua filha está muito bem, dona Delphina. Mas a minha filha poderia não estar nem viva se dependesse de ti. Como tivesse a coragem de atentar contra a vida de Mariana? Eu não fiz nada contra a Mariana e não permito que venham me fazer acusações infundadas e até ofensivas. Esquecete que criei-te como filha. Tu mudaste muito, Delphina. E tu? Tu não mudaste. Mas não admito que venhas acusar-me de que algo possa ter acontecido com tua filha enquanto estavas do outro lado do oceano. Tu não deverias ter vindo. Não és o pai de Mariana. Nossa, eu já disse. Chega! Ah! Então pera, pera! Sai daqui! Gente, tu tentaste me matar, como tu foste capaz? Você está louco, Inácio? Eu salvei a sua vida, é isso sim! Calme-se. Vamos conversar. Eu ouvi você tocando bandolim e vi um sujeito mirando na sua direção. Mas quem era esse sujeito? Eu não sei, eu nunca o vi. Era um sujeito enorme, um Brutamontes, meio calvo, com a barba grisalha. Vasco. Isso é horrível, meu amor. Delfino não tem escrúpulos. Inácio podia ter morrido. Foi realmente um momento muito tenso. Eu vejo que tu e Inácio estão a entender-se. Maria Vitória, eu sou muito agradecido por Inácio ter salvado a minha vida no incidente do cavalo. Mas agora eu salvei a vida dele. Eu não devo mais nada a ele e nem ele a mim. Então foi Delfina mesmo. O previmos. Delfina vai à vez comigo. Não, Delfina não pode continuar a cometer atrocidades como essa. Inácio poderia ter morrido. Mas eu estou vivo, Maria Vitória. Mas vamos resolver essa questão com Delfina. Senhor José Augusto, eu agradeço a sua preocupação, mas não é preciso. Vim aqui para me despedir de minha filha. Eu vou hoje mesmo para a cidade do Porto, onde zarpará o próximo navio para o Brasil. Por que decidiste voltar ao Brasil, Inácio? Porque eu quero recomeçar a minha vida. Ficarás longe de tua filha? Não por muito tempo, Maria Vitória. Afinal, tu vais morar no Brasil com a Mariana, pois não? E comigo, o marido. Verificaste se algum navio está para partir? Sim. Tem um navio que chega hoje na cidade do Porto, vindo de Gênova, e parte amanhã para o Brasil. Eu desejo que tu faças uma boa viagem de volta ao Brasil. Muito obrigado, senhor José Augusto. Eu agora gostaria de me despedir de Mariana. Ele está no quarto com a Angélica. Tu sabes o caminho. Está tudo bem? Sim. Eu espero que tudo corra bem para Inácio. Eu também. Você já disse que amo muito hoje? Ainda não. Eu amo muito você. Nós andamos por toda a aldeia. Eu quase matei-te de cansaço. Eu sou imortal, você não sabia. Eu sou um daqueles marinheiros que no fim das navegações encontram o amor de uma deusa e tornam-se eterno como ela. Se prometem eterna companhia de honra e alegria. Nada existe a força do nosso amor. Nem mesmo a vida ou a morte. Bem, aqui estão as certidões do registro civil e do batismo de Mariana. Meu pai, obrigada. Mas parece estar triste. Eu confesso que eu estou emocionado. Estou sentindo. A partida aproxima-se, não é? Meu pai, mas nós voltaremos muitas vezes a Portugal. E o senhor prometeu visitar-nos. Nada disso vai preencher o vazio que ficará esta quinta. Eu vou sentir saudades. Meu pai, nós também sentiremos muito a sua falta. Muito. Foram dias incríveis, meu sogro. Meu pai, o senhor não estará só. Terá sempre a companhia de Teresa. Mas eu tenho certeza que Delfina fará de tudo para separá-la de mim. Meu sogro, o senhor pediu para que conversássemos a sóis. Houve algum problema? Não, não. Tu sabes que eu sou agradecido por ter duas filhas maravilhosas. Mas ocorre que... Eu não tive um filho. E a vida deu-me esse filho. Que és tu, Vicente. E provaste ser um homem de caráter valoroso, valente. Certamente o filho que eu gostaria de ter tido. Suas palavras enchem-me de orgulho. Eu... Eu gostava muito, imenso, que aceitasses um presente. Este relógio, Vicente, pertenceu a meu pai. Eu ficaria muito feliz se tu aceitasses este relógio como presente. Eu sou. Altíssimo obrigado. Pode ter certeza que eu usarei essa joia com imenso prazer. Vicente, este relógio sempre foi um objeto sagrado nessa casa. Ninguém podia tocar nele. Tu conquistaste mesmo o coração de meu pai? Só o dele. O meu, tu já conquistaste há tanto tempo. Você falando desse jeito parece que somos dois velhinhos. Não somos ainda, mas um dia seremos. E eu creio que eu serei uma velhinha bem ranzinza. Tudo que eu mais quero é envelhecer ao seu lado, ainda que você seja ranzinza. Fimina já está com tudo pronto para levar-nos. Eu chamei um carro de aluguel que virá atrás com todas as bagagens. Eu nem acredito que já estamos a ir embora. É. Nosso tempo aqui na quinta passou tão rápido. Pai. Sim. Eu amo muito a senhora. Eu também, minha filha. Era a Vitória. Olha quem chegou. Pai. Eu fiquei tão preocupada que já estivesse em saia. Eu não iria embora sem despedir-me de ti. Que bom tê-la de volta. Nós estávamos com tanta saudade, minha mãe. E nós morrendo de saudade de vocês. Felicidade ver todos tão bem esse belo casal junto outra vez. Será que eu poderia segurar um pouco a minha netinha? É claro. Mariana? Vai, vai. Ah, papai. Ah, meu Deus. Deixa. Que lindo. Edgar, deixa comigo. Eu vou tentar localizar o Arthur. Tá, isso aí. Está bem. Tudo bem. Olá, Arthur. Boa noite. Desculpe vir aqui sem avisar. Aconteceu uma coisa horrível no Grêmio. Já sabemos. Vicente está no telefone com o Edgar. O Edgar acabou de chegar aqui. Vamos todos para a casa do meu tio. Eu não acredito que essa corja tenha sido capaz de tamanha brutalidade. Vamos, Arthur. Eu irei junto, Vicente. Vamos. Você tem certeza que eram policiais os homens que você viu, Carolina? Tenho certeza, conselheiro. Eram, sim, conselheiro. Eram policiais da paisana. Eles só agem assim porque sabem que ficaram impunes. É um absurdo. Deixaram este envelope embaixo da porta. Deixa comigo, Zé Lino. Não acredito nisso. O que diz aí, Vicente? Foi apenas um aviso. Quanto mais reprimirem, mais certeza eu tenho de que estamos no caminho certo. Precisamos resistir. E vamos. Eu acalentei tantos sonhos quando eu montei o Grêmio. Tanto que fizeste isso na própria casa onde tu e Olimpia nasceram. Que deu-me mais força ainda. É como se... É como se o meu destino fosse mobilizar as pessoas em torno das artes, da cultura. Tu és um homem admirável, Vicente. Eu também estou ao teu lado, meu amor. No que tu precisares. Sabe o que eu preciso muito agora? O quê? De um beijo seu. Mas são terrenos lindos, minha mãe. Só a senhora para querer presentear-nos com um terreno lindo desses. Achei que vocês gostariam da ideia. É. É um presentão. eu nem sei o que dizer. Mas então, de qual gostam mais? Eu adorei este. Ah, é lindo. Este fica bem pertinho da minha casa. Melhor ainda. Eu vou telefonar para Bernardo para fecharmos a compra deste terreno. Fiquem à vontade. Está tudo bem? Sim. É que, às vezes, eu tenho medo que tanta felicidade assim acabe. Bem, eu posso garantir mais cem anos de amor e felicidade. Combinado? Combinado. Eu te amo tanto, Vicente. Não mais que eu. Arthur, essa pintura está ficando uma belezura, hein, meu amigo? Arthur, eu exime o pintor. Estou aprendendo com você, Vicente. Parabéns, meus amigos. Aos poucos, nós vamos conseguir colocar esse grêmio em pé novamente. Vamos! Vamos! Meu esposo está a sair-se muito bem com os pincéis. Minha esposa que é prestimosa como ninguém. Só cuidado com essa tinta. não há perigo algum. Meu esposo virou um palhacinho. Feche os olhos. Pode abrir. Um palhacinho. Precisa de uma palhacinha. É? Feche os olhos. De onde madura? Depois vem a vida. Tu acertaste quando disseste que eu iria gostar do restaurante, Vicente. Finalmente, eu consegui agradar a minha esposa. Vinha muito com meu tio aqui quando era garoto. Vinhamos somente nós dois. Pegava essas conchas e ficava brincando de ouvir o barulho do mar. Sabe que eu tenho sentido a vontade de velejar novamente? Não quer vir comigo um dia? Claro. Mas, como alguém tem que ficar cuidando de Mariana, eu ficarei com ela na beira da praia. Por que eu não me canso de admirá-la, Maria Vitória? Tu és mesmo um galante adoro. Eu não vejo a hora de dar um passeio com lua branca, Maria Vitória. Falta muito para terminar a manutenção do teu barco, meu capitão. A ideia costuma ser muito rápido em tudo que faz. Quando menos esperar, estaremos arpando. Você prometeu acompanhar-me, não foi? Não. Ainda vou convencê-la a vir comigo. Tenho vários artifícios. com alguns mimos no trajeto, como por exemplo, faço carinhos, cubro você de beijos. Será que beijo de marinheiro tem gosto de maresia? É, só provando para saber. Meu amor, eu não vejo a hora de estar no mar contigo. Meu amor, eu ainda não sei se vou. Tenho medo. Você não precisa ter receio algum. Às vezes o mar pode ser traiçoeiro. Mas nós vamos se elejar por aqui. Eu jamais colocaria o lua branca em alto mar. Está bem. todo o vestido de amor e tempo de amar. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. Amar é o sumo da vida. Vicente, o tempo está mudando. Não vamos conseguir voltar a tempo. Era tudo certo. para o transporte. Não vamos ar. O que é isso? 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 É difícil afirmar isso. Mas eu sei. Nós estaremos a vida toda juntos. A cuidar de nossa miúda. A acompanhá-la crescer. por toda a vida. Como amigos. Sempre. Por que levaste o meu amado? Agora é a vitória. Agora é a vitória. Eu sei. Tchau. 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 Foi uma das piores sensações da minha vida. Às poucos a tempestade foi se afastando e o mar foi ficando cada vez mais calmo. E aí eu voltei a nadar. E fui resgatado por pescadores. Deus enviou esses anjos em tua ajuda. O mar levou-te e devolveu-te a vida. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. O que importa é que tu estás de volta ao seio da família. E nunca mais ousas em pensar em velejar. Tá bem? Nunca mais. Meu amor, eu estou curioso. O que tanto quer dizer? Que amo-te. Que amo-te e que sempre amarei a ti. Eu também amo você. Mais que tudo. Mas continuo curioso. Maior. Vicente... Tu serás papai. Não é alguém por mim. Meu amor. E será um menino Como sabe? Eu acho que o que eu estou a adivinhar Irá chamar-se Antônio O nome que eu e tu escolhemos em comum acordo, certo? Certo Amor da minha vida Tu és o amor da minha vida Irá chamar-se Antônio